Quando essa mágoa passar, você vai me procurar Sentindo um grande desejo de me encontrar Parado no tempo e a todo momento O seu pensamento é querer voltar, voltar Nosso juramento não pode virar Começas ao vento, bailando no ar Te vejo lá no firmamento, viajo no teu sentimento E viro uma estrela te iluminar Mas não volta, enquanto no seu peito existe revolta Enfrente um carinho e tão logo sopra Acaba condenado a solidão Solidão Meu bem volta, sabendo que seu mim é no meu coração Você já me conhece, baby, dá perdão Porque eu sinto a falta da nossa paixão Mas não volta, enquanto no seu peito existe revolta Enfrente um carinho e tão logo sopra Acaba condenado a solidão Solidão Meu bem volta, sabendo que seu mim é no meu coração Você já me conhece, baby, dá perdão Não para não, não para não Continua no dó Continua no dó